Uma estratégia inovadora para tentar evitar a intubação de pacientes com Covid-19 que precisam de oxigênio. Os hospitais municipais de Teresina vão usar máscaras de mergulho adaptadas para ajudar no tratamento da doença. Ao todo, são 50 máscaras. Os equipamentos adaptados de mergulho serão utilizados em pacientes com Covid-19 em situação menos grave, mas que precisam de ventilação mecânica. As máscaras vão proporcionar ainda um tratamento menos invasivo para esses pacientes. O material foi adquirido através de doação, não trazendo gastos para a Prefeitura e Fundação Municipal de Saúde. Essas máscaras foram doadas pelo grupo Motivar Saúde, profissionais que se reuniram para fazer essa adaptação através de um protótipo realizado por uma máquina 3D e conseguiram que essas máscaras de mergulho fossem adaptadas para um tratamento eficaz da ventilação não invasiva. Ainda de acordo com a gerente de fisioterapia do Hospital de Urgência de Teresina, os equipamentos serão distribuídos para hospitais de campanha e UPAs da capital. São máscaras bem confortáveis, ficam bem acopladas ao rosto do paciente, com fuga aérea mínima, permitindo a não dispersão de aerosóis no ambiente. Essas máscaras também podem ser usadas no pós-intubação, prevenindo complicações que possam acontecer e levar a reintubação.